Olá, acompanhe agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 29 de outubro, os parlamentares mantiveram o veto do prefeito municipal Jorge Poçobon ao projeto Diversidade nas Escolas. A matéria tinha por objetivo reduzir a evasão escolar da comunidade LGBTQIA+, nas escolas municipais. A Comissão Especial, que acompanha as obras de esgoto, bem como problemas de falta d'água no bairro Camobi, concluiu os trabalhos no dia 27. Na sessão plenária da data, a comissão leu o relatório final, que concluiu que a região recebeu investimentos significativos na área do saneamento básico, e que os transtornos ocasionados pela falta de desabastecimento são transitórios, em função das obras de melhorias executadas. Siga acompanhando o que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, nas redes sociais, no site e no nosso canal do YouTube. E você confere também toda a programação da TV Câmara, a sua Tela da Cidadania.